Olá, a chegada da pandemia de Covid-19 a Portugal no início de março e o crescimento intenso do número de novos casos durante esse mês, obrigou à reorganização dos serviços de saúde, de modo a, por um lado, garantir a resposta adequada e atempada aos casos que iam surgindo e, por outro, proteger os demais utentes dos serviços de saúde. Isso significou a criação de áreas dedicadas à Covid-19 com equipas próprias que fazem o atendimento de todos os doentes com sintomas respiratórios e áreas dedicadas aos restantes cuidados de saúde como forma de garantir a separação destes dois tipos de doentes e, assim, prevenir o contágio em contexto de infecção associado aos cuidados de saúde. Mas significou também a redução da atividade nas áreas não Covid-19, adiando ou fazendo pelo telefone tudo o que não fosse urgente nem requeresse a presença do doente. Houve, contudo, áreas prioritárias ou inadiáveis que se mantiveram em funcionamento sem alterações no agendamento. Uma delas foi a da vacinação. O Programa Nacional de Vacinação tem um esquema recomendado que segue um calendário vacinal que não se compadece com situações excepcionais, tais como a pandemia. A última coisa que precisávamos agora era de juntar à Covid-19 surtos de sarampo, tosse convolso ou outras doenças preveníveis pela vacinação porque não vacinamos a tempo as nossas crianças. O calendário atualmente recomendado pela Direção-Geral da Saúde é o seguinte. À nascença, a primeira dose da vacina contra hepatite B. Aos dois meses de idade, a primeira dose contra a difteria ou tétano, tosse convolsa, a doença invasiva por hemófilos e influenza tipo B, a poliomielite e a segunda dose da vacina contra hepatite B, numa vacina hexavalente. E a primeira dose da vacina conjugada contra infecções por pneumococos. Aos quatro meses de idade, a segunda dose contra a difteria, tétano, tosse convolsa, a doença invasiva por hemófilos e poliomielite, numa vacina pentavalente. E a segunda dose da vacina conjugada contra infecções por pneumococos. Aos seis meses de idade, a terceira dose contra a difteria, tétano, tosse convolsa, a doença invasiva por hemófilos, poliomielite e hepatite B, novamente numa vacina hexavalente. Aos 12 meses de idade, a terceira dose da vacina conjugada contra infecções por pneumococos. A dose única da vacina contra a meningite. E a primeira dose da vacina contra o sarampo, a partidite epidémica e a rubéola, numa vacina trivalente. Aos 18 meses de idade, o reforço contra a difteria, o tétano, a tosse convolsa, a doença invasiva por hemófilos e a poliomielite, numa vacina pentavalente. Aos cinco anos de idade, o segundo reforço contra a difteria, tétano, a tosse convolsa e a poliomielite, numa vacina tetravalente. A segunda dose contra o sarampo, a partidite epidémica e a rubéola, numa vacina trivalente. Aos 10 anos de idade, o reforço da vacina contra o tétano e a difteria e duas doses da vacina contra o vírus do papiloma humano, apenas a raparigas. E depois disso, durante toda a vida, o reforço das vacinas contra o tétano e difteria aos 25, 45 e 65 anos de idade. E a partir daí, de 10 em 10 anos, se bem que os adultos não vacinados contra o tétano podem iniciar esta vacina em qualquer idade, e as grávidas não protegidas devem ser vacinadas, pois além de se protegerem, evitam o tétano nos seus filhos à nascença. O cumprimento deste calendário é monitorizado pela Unidade de Saúde Pública, de modo a garantir o cumprimento do programa de vacinação e que se atingem as elevadas coberturas vacinais necessárias à imunidade de grupo, tão falado ultimamente. Felizmente, a pandemia de Covid-19 não fez baixar, globalmente falando, essas taxas de cobertura, o que é um bom sinal de que a vacinação tem decorrido com a normalidade de vida. Legenda Adriana Zanotto